Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 3 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se no PicPay e, especialmente, quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Endrio Chaves, Cris Duenotas, Vinícius Guizzi, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast, que ajuda a manter o projeto no ar com a partir de R$ 1,00 por mês, é só você dar mais piada nos endereços apoia.se barralupe matinal ou picpay.me barralupe matinal e escolher a categoria que você preferir. E, enquanto isso, aqui no Brasil, o aplicativo Coronavírus SUS do Ministério da Saúde ganhou aquele recurso de notificação de exposição feito de forma segura com as APIs do Google e da Apple. O recurso já está disponível no aplicativo, tanto por Android quanto por iOS, e ele serve para você receber uma notificação, se tiver ficado perto, nas últimas duas semanas, de alguém que foi diagnosticado com coronavírus. O sistema usa Bluetooth de forma privada para compartilhar dados de proximidade com outras pessoas também, né, que tem o aplicativo instalado, e por isso vale bastante a pena todo mundo instalar o aplicativo Coronavírus SUS no telefone para poder proteger, né, uns aos outros. primeiros. Bom, e agora do Brasil, a gente vai para Portugal, onde lá também a Huawei não vai conseguir emplacar equipamentos de 5G para as operadoras, aí, por conta de suspeita de espionagem por parte do governo chinês. Uma coisa curiosa dessa notícia é que foram as próprias operadoras que decidiram isso, né, e não o governo, né, como tem acontecido em outros países, e especificamente no caso da Vodafone. Ela comentou que isso não vale só para Portugal, mas outros países, aí, também, onde ela opera. E, já que eu tô falando sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que, de acordo com a Bloomberg, a qualquer momento Trump pode assinar uma ordem executiva ordenando a batidência vender o TikTok nos Estados Unidos. Aí, uma coisa bem maluca a respeito dessa história, que pelo menos parece, né, que a Microsoft, que é mais interessada em acabar comprando o TikTok nos Estados Unidos, agora é esperar para ver o que vem disso aí. E, ainda, sobre a Microsoft, ela anunciou no finalzinho da semana passada que vai descontinuar o aplicativo da Cortana, tanto para o Android quanto para o iOS. Ela disse que as habilidades complementares da Cortana vão parar de funcionar a partir de 7 de setembro e vai desligar o aplicativo no começo do ano que vem. Além disso, a empresa comentou também que a Cortana vai parar de funcionar no Surface Adphone de primeira geração, e caso você queira saber mais sobre essa notícia, tem link aqui na descrição. E, enquanto isso, no Facebook, ele divulgou aí o relatório fiscal do último trimestre. Durante esse trimestre da epidemia, ele faturou 11% a mais e lucrou 98% a mais aí na comparação ano sobre ano. A empresa comentou que a quantidade de usuários ativos diários chegou a 1 bilhão e 790 milhões de pessoas, e esse número, por sinal, representou um crescimento aí de 12% na comparação com o segundo trimestre do ano passado. E, ainda, sobre o Facebook, ele começou a liberar nesse último fim de semana, por enquanto só nos Estados Unidos, videoclipes licenciados por artistas. Isso vem depois da rede ter firmado acordos aí com várias gravadoras, e ela explicou inclusive, né, que vários clipes vão começar a aparecer só no Facebook de forma exclusiva, ou pelo menos estreá-la, por enquanto só no Facebook à frente do resto do mundo. Agora, só resta esperar pra ver também, né, quando que eles vão começar a liberar os videoclipes licenciados aí também pro resto do mundo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, pulando de uma rede social pra outra, na sexta-feira o Twitter baniu da plataforma o David Duke, que atuou por vários anos, né, como líder lá daquele culto racista que é a Ku Klux Klan. Ele tinha mais de 50 mil seguidores, e claro, né, foi banido aí por promover discursos de ódio, e isso veio depois, inclusive, né, do YouTube também ter banido aí o canal do David Duke, claro, né, por conteúdos racistas que ele divulgava. E ainda sobre o Twitter, ele tá mandando pra algumas pessoas, por enquanto só lá fora, uma pesquisa pra saber se o pessoal estaria disposto a pagar por serviços, e quais serviços aí convenceriam o pessoal a pagar uma mensalidade. Algumas funções que eles citam, por exemplo, são desfazer o envio de um tweet, a habilidade de recrutar candidatos é pra vaga de emprego, acesso a mais informações também estatísticas a respeito da conta, e eles tentam entender também, né, qual é seu nível de rejeição aí se eles lançassem esses recursos atrás do pagamento aí mensal que eles querem emplacar na plataforma. E por último, sobre o Twitter, na sexta-feira três jovens foram acusados formalmente por conta daquela falha, né, que eles conseguiram aproveitar pra fazer o golpe do Bitcoin na plataforma já faz umas semanas. Um jovem no estado da Flórida foi preso já logo na sexta-feira mesmo, e outros dois acusados, um segundo também da Flórida e outro também do Reino Unido, só foram acusados, não estão presos ainda. As acusações estão variando um pouco, dependendo ali do papel de cada um nessa invasão que aconteceu, e só em um dos casos, por exemplo, o acusado pode pegar até 20 anos de cadeia e receber uma multa aí de 250 mil dólares. E enquanto isso, no YouTube, pintou um anúncio polêmico aí na sexta-feira. Ele disse que vai acabar com a possibilidade de inscritos no canal fazer as legendas, né, pros criadores lá de conteúdo, pros vídeos que são publicados, e aí com esse anúncio, inclusive, né, YouTube conseguiu irritar não só as comunidades, mas os criadores aí também de conteúdos que eles publicam na plataforma. O que acontece é que em muitos casos, o criador até depende disso, né, da boa vontade do pessoal aí mais envolvido que faz as legendas, traduz também pra outros idiomas, né, também a parte de acessibilidade, é bem importante esse tipo de coisa, mas parece que pro Google não, eles falaram que não é bem por aí. A empresa comentou que esse recurso, né, de modo geral, era bem pouco utilizado aí na plataforma e vai continuar lá no YouTube a partir do mês que vem. Esse anúncio, inclusive, foi bem parecido, né, com o que eles fizeram recentemente aí, que deu polêmica, voltaram atrás, pediu desculpa inclusive, então não esperar, né, pra ver se eles vão seguir em frente com isso ou não. E ainda sobre a empresa, empresa, ela também divulgou relatório fiscal do último trimestre, aí já englobando o período da epidemia. Eles tiveram a primeira queda de faturamento da história deles, com 2% a menos, aí na comparação ano sobre ano, e em relação ao lucro, ele foi de 7 bilhões, 3 bilhões a menos, aí na comparação ano sobre ano. Eles comentaram que a divisão de anúncios deles, por exemplo, né, faturou 4,2 bilhões, aumento de 41% na comparação ano sobre ano, e enquanto isso, as assinaturas também faturaram 6 bilhões de dólares, aumentou de 29% aí na comparação ano sobre ano. Agora, quem também divulgou resultados financeiros foi a Amazon. Ela faturou 40% a mais na comparação ano sobre ano, né, aproveitando esse período da epidemia, e em relação ao lucro, ela mais do que dobrou na comparação ano sobre ano, encerrou o período aí com 5,2 bilhões de dólares. Já a divisão de nuvem dela, que é a AWS, faturou 10 bilhões de dólares nesse período, aumentou de quase 30% aí na comparação ano sobre ano. Esses números que ela reportou fizeram as ações dela subirem na sexta-feira, coisa de 3%, e foi até curioso, né, que pintou esse relatório junto do outro também, que falou que ela reduziu o market share dela no e-commerce no último semestre, na comparação com a concorrência. Esse relatório concluiu que se em janeiro desse ano a Amazon tinha 42% de market share, ele caiu para 38,5% aí em junho desse ano, né, porque ela deu uma patinada também por conta do coronavírus. E enquanto isso, apesar de continuar bem atrás, tanto a Target quanto o Walmart cresceram aí na participação do e-commerce como um todo. Ainda assim, a Amazon segue na liderança aí com bastante folga, inclusive, no e-commerce dos Estados Unidos, e caso você queira saber mais sobre esse relatório, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que no finalzinho da sexta-feira conseguiu ultrapassar uma estatal da Arábia Saudita e se tornou a empresa mais valiosa do mundo. O que aconteceu foi que, por conta da divulgação positiva, né, de resultados financeiros, as ações da Apple na sexta-feira acabaram subindo 10% na Bolsa de Valores, e aí, por conta desse crescimento, eles conseguiram fechar o pregão avaliado em 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Isso fez ela ultrapassar o valor de mercado da saudita Sal de Aranco, e deixou o pessoal especulando, inclusive, né, se falta muito tempo também para ela conseguir ultrapassar, uma marca bem grande aí, de 2 trilhões de dólares de valor de mercado. Agora, ainda sobre esse assunto, a Apple comentou que vai dividir em 4 as ações dela, ou seja, quem tem ação da Apple vai ter 4 vezes mais ações, e o preço vai cair aí, dividido por 4 também. A Apple costuma fazer isso de tempos em tempos para conseguir atrair os investidores, né, deixar as ações baratas aí não ser muito grande a barreira para a galera começar a investir, né, comprar os papéis da empresa, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela confirmou os humores que pintaram recentemente que os iPhones desse ano iam atrasar umas semanas por conta de bagunças aí causadas pelo coronavírus. O diretor financeiro da empresa se limitou a falar que na comparação com o ano passado, né, que eles saem em 20 de setembro, o iPhone desse ano vai acabar atrasando umas semanas, e agora espera para ver, né, quantas semanas que eles vão atrasar. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se barra loop matinal ou picpay.me barra loop matinal. Se você vê valor aqui no programa, quiser ajudar a manter o loop matinal no arco a partir de um real por mês, e eu volto amanhã de manhã. FALOU!